Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos fazer aqui a abertura. A número regimental, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que tem a finalidade de debater as condições de trabalho, a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores da CEMIG e a remuneração variável da diretoria desta estatal. Então, a presidência convida a tomar na assento a mesa o senhor Emerson Andrade Leite, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética, Sindicato Eletro. Por favor, Emerson. O senhor Carlos Bachado, técnico do Departamento Intersindical de Estatista e Estudos Socioeconômicos de ESE, de Minas Gerais. Nós ainda temos como convidados, para integrar a mesa, o senhor Jário Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores, o senhor José Emanuel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Juiz de Fora, o senhor Nilson da Silva, presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, Sintect, e o senhor Reinaldo Pazanese, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, que foi convidado para estar presente nessa audiência, mas já nos informaram que o representante da CEMIG não irá comparecer à audiência. Então, depois nós vamos estudar uma forma de convocação. Presente aqui também o nosso deputado estadual, Virgílio Guimarães. Obrigado pela presença, Virgílio. E lembrando que, como eu estava dizendo aqui, que nós vamos tentar, através de uma convocação, é marcado mais à frente, mas só para a gente poder iniciar os trabalhos e passar essa discussão, nós acompanhamos todo o processo que ocorreu no ano passado sobre as negociações e as manifestações dos trabalhadores da CEMIG com relação à renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. As manifestações que ocorreram ali na porta, que participamos, junto com outros deputados, inclusive o deputado Virgílio, se não me engano, de uma reunião de negociação com os prepostos da CEMIG, já no final do ano. Felizmente, segundo as informações, houve o fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho, que isso é muito importante para uma categoria organizada, uma categoria que possui uma convenção coletiva. Eu, como sou, ainda continuo na direção dos sindicatos professores e vivo isso, juiz de fora, e vivo isso há muitos anos, eu sei da importância e como é ruim a insegurança de se trabalhar sem uma convenção coletiva que prevê ali os direitos e as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se bem que nos últimos anos nós estamos vivendo praticamente a garantia dos direitos, sem conseguir aumentar. Então, felizmente, houve esse fechamento do acordo por parte da empresa e do sindicato. Mas existem entraves ainda no processo de negociação para o pagamento na participação, nos lucros e resultados da empresa em 2022 a ser pago no ano de 2023. Então, é um processo, segundo as informações, que está em constante discussão, mas sem um avanço nas negociações, mesmo com a mediação sendo feita pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, são inúmeras reuniões, os trabalhadores relatam a falta de vontade da diretoria, que em contrapartida apresenta remunerações de quase R$ 85 mil mensais aos diretores da empresa. Gostaria de lembrar também que a PLR é uma conquista dos trabalhadores, garantida por lei, e essa casa tem que discutir uma forma de a diretoria dialogar com a categoria e cumprir a lei, dando mais clareza e fornecendo o que é o direito desses trabalhadores. A discussão segue mobilizando o Sindeletro, ou o Sindeletro, o Sindeletro de fora também, e o Sintec. E na última reunião, segundo os informes que me passaram também, foi realizado na sexta-feira, dia 18, para tratar da PLR 2022, a representação da CEMIG não compareceu à discussão. E mais um detalhe, é importante lembrar, para historicizar esse processo, que o PLR dos trabalhadores da CEMIG foi conquistado com uma greve de fome por diretores do Sindeletro em 1995. E a CEMIG começou a efetuar o pagamento aos trabalhadores em 1996. Portanto, é uma luta de muitos anos, uma conquista importantíssima, talvez uma das principais, não é, da categoria de trabalhadores eletricitários, que é necessário que a direção, os prepostos, as pessoas que representam a CEMIG, tenham consciência de fazer essas negociações. Mas eu vou deixar aqui para os representantes, os convidados, para poder expor melhor a situação, porque eles vivem o dia a dia dessa negociação. O nosso mandato, só para deixar claro, a gente, enquanto era vereador lá em Juiz de Fora, inclusive, participei de muitas atividades do SIDI Eletro, que éramos convocados, inclusive o Zé Manuel, que é o presidente ainda dos trabalhadores de energia elétrica de Juiz de Fora, que também foi vereador, por um bom período lá na casa, ele nos convocava para ajudar nas manifestações dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós sempre colocamos o nosso mandato como vereador em Juiz de Fora, como um ponto de apoio aos movimentos trabalhadores, aos sindicatos, e assim nós estamos procedendo também aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, com o mandato de deputado estadual. Nós temos cumprido esse papel também com fortes relações com diversos sindicatos. Por isso, nós estamos nos colocando à disposição, convocamos essa audiência, que é mais um espaço que nós temos para poder divulgar essa situação, essa discussão para a população mineira. E muitas vezes recebe um bombardeio de desinformações por parte do governo e tenta privatizar essa importante empresa pública brasileira, uma estatal mineira, e que os trabalhadores se organizam também para tentar impedir essa privatização, que eles chamam de desestatização, que é uma matéria que não caminha, não transita com facilidade aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós estamos atentos a ela também, porque é o nosso patrimônio. Mas os trabalhadores, além de proteger a CEMIG, também têm a necessidade de proteger os seus direitos, os seus salários. Então, nós vamos passar a palavra, antes de passar a palavra para o Emerson, sim, vou perguntar ao deputado Virgílio Guimarães se ele gostaria de fazer as suas considerações. Obrigado. Eu vim aqui, até imaginei que teremos aqui audiência. Mas, é, obrigado aí pelo convite. Eu creio que veremos em alguma outra oportunidade de ter essa audiência. Eu tenho participado, dentro do possível, quando chamado, das campanhas, das lutas dos eletricitários, não tão quanto no passado, que eu, durante oito anos, fui o assessor econômico dos eletricitários, não só dos sindicatos, mas da federação também, do Bernays, do povo antigo, que tinha lá, depois participei da tomada lá, do sindicato, participei muitos anos. Eu sou economista e era do Dias. Mas, eu queria só, como a questão está muito voltada para a questão da discussão da participação de lucros e resultados, fazer uma pequena observação apenas, assim, meio filosófica, mas que eu acho relevante. Nós assistimos, recentemente, aqui em Minas, uma demonstração absurdamente, espetacularmente clara de como alguns setores têm que ser estatais, absolutamente claros, comparando a Vale do Rio Doce. A companhia foi uma estatal que foi privatizada. A Vale, ela foi importantíssima para o desenvolvimento mineral do país, importantíssima, sendo uma empresa estatal. Por quê? O Codrilátero Ferrífero, onde começou a exploração mineral em Minas, forte, é um lugar, deve ser o lugar mais difícil do planeta de fazer a exploração mineral. Mistura lençol freático, nascentes d'água, tem lugar que chama viveiro das águas, mistura mata atlântica, patrimônio histórico, estações climáticas, e, sobretudo, pessoas, cidades históricas, turismo, tudo isso é muito misturado. Nós não estamos falando de exploração de minério lá no Norte de Minas ou na Austrália. Não, aqui. Numa situação dessa, colocar uma empresa quase monopolista, quase monopolista, remunerando os seus diretores e os seus conselhos, através de quem lucrar mais, de fazer o lucro, o objetivo central e único, levaria no que aconteceu. Porque o estatal, ao minerar em um lugar tão complexo, tem que ter um sentimento republicano, coletivo, social. Aqui eu posso ganhar dinheiro, mas eu não vou fazer. Porque prejudica esse outro lado aqui. Tem que ter uma visão de conjunto, uma visão de sociedade, uma visão de futuro, e não de fazer o máximo para ganhar o máximo. Tanto é que a Vale Estatal nunca construiu, nunca construiu, uma única barragem de altiamento amontante. que é mais barata e mais perigosa. Por que ela é feita? Porque ela é mais lucrativa. Porque o efeito é o mesmo. Então, feita essa reflexão, que não é de vocês, não é do setor elétrico, mas ela é de uma clareza espetacular. Por que não pode haver uma empresa que opera em um lugar tão complexo na área mineral, que faça o que ela quer de acordo com o interesse de ter o máximo de lucro? Não pode, não pode. Isso vai dar problema, como deu. As duas, os dois incidentes gravíssimos, criminosos, que a Vale provocou, foi porque, no afã dela de lucrar, comprou empresas é para a raiz de altiamento amontante. Não foi construída pela Vale estatal, jamais fez um crime desse. Mas fez um outro, foi lá, comprou, minerou mais, ampliou a carga e fez tudo isso. Sem essa dramaticidade toda, de vítimas e tudo mais, eu acho que essa questão tem que ser colocada também em tudo quanto é empresa estatal. Então, eu acho que os trabalhadores, que têm todo o direito de discutir distribuição de lucro, mas eles tinham que ter também a condição de ter um entendimento novo do que é resultado. porque a distribuição, a gente habitou a falar de distribuição de lucro, mas, na verdade, lucros e resultados. Quando fala lucros e resultados, que tem outros resultados de natureza econômica. Eu acho que não. Tem resultados de várias qualidades, tem várias metas de resultados. Sobretudo, nós tínhamos que ter o balanço social para ver o alcance dos resultados sociais. E isso devia fazer parte também da apuração de lucros e resultados. De lucros e resultados. Porque o que ocorre quando a empresa, no afã, inclusive, de se oferecer para o mercado, quer ter o lucro máximo, repetindo, com uma outra caricatura, aquilo que foi a tragédia da Vale, nós estamos caindo mesmo o erro. É o máximo para entregar o máximo ao acionista, que tem apenas a visão de investimento e deixando de lado a visão holística, social, republicana, coletiva, de uma empresa estatal. Então, eu queria só fazer essa reflexão, que eu sei que é fora de lugar, que, às vezes, quando você está em uma luta, você tem as coisas que são urgentes e as coisas que são importantes. Isso é uma coisa importante, mas nunca é urgente. Ninguém é urgente fazer uma reflexão dela. Nunca. É sempre. Os sindicalistas têm correr atrás do pão de cada dia, do salário, do aumento, da remuneração correta da distribuição de lucros e resultados. Mas eu não poderia deixar de aproveitar até com a, digamos, com a liberdade que a idade me confere, de pegar meus anos de caminhada e colocar algumas reflexões, além daquelas que fazem parte da preocupação instantânea, imediata, do dia a dia. Contem comigo, como de outras vezes, já com essa dose, de se dar o direito de pensar coisas desse tipo, mas nós temos que ampliar muito nas empresas estatais a visão de balanço social, de balanço de resultados, de balanço que alcança, em vez de ficar fazendo só balancetes econômicos para pensar o preço de mercado, o que vale a pena, o que não vale. Eu acho que a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, vai muito além, vai muito além da cotação na Bolsa de Valores. E cotação de Bolsa de Valores, para quem só pensa nisso, está cheio de oportunidades aí. Nós não vivemos num país exclusivamente estatais. Portanto, é fundamental que, nos setores chaves, como Copasa, Semi, Petróleo e diversos outros, é fundamental a existência de estatal com mentalidade, com mentalidade de empresa estatal. É o que eu tinha que dizer. Obrigado pela oportunidade. E, na outra vez, estarei aqui, me convido também, farei questão de vir, Betão, quando tivermos aqui um seminário mais amplo. Obrigado, deputado Virgílio, deputado experiente, sempre tem reflexões importantes para trazer para a gente. Queria registrar também a presença, de forma remota, do deputado Mauro Tramonte, também, de forma remota, já como convidado aqui, o vereador, o deputado, o presidente José Emanuel, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Juiz de Fora, ex-vereador, também, vários mandatos em Juiz de Fora. Prazer em revê-lo. Mesmo que, virtualmente, José Emanuel. E, muito bem, pergunto se o deputado Mauro Tramonte gostaria de fazer considerações, deputado? Bom, deputado, Betão, presidente, não só estou acompanhando mesmo, muito obrigado pela consideração. Ok. Parabéns pela função dos trabalhos. Muito obrigado, deputado. Então, Emerson, vou passar a palavra para você, agora de uma vez, em seguida, o Carlos Machado e o José Emanuel. Eu, em nome da categoria eletricitar, em nome do Cinde Eletro e dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, agradeço imensamente ao deputado Betão pela oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa, trazendo para aqui esse importante debate. agradeço também a presença aí dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, a audiência também que nos acompanha aqui no plenário da Assembleia Legislativa, e a audiência que nos acompanha pelos canais de transmissão da TV Assembleia. Aproveito para cumprimentar também o deputado Virgílio Guimarães, presente aqui conosco hoje. Obrigado, Virgílio. Acompanha a categoria eletricitária em lutas desde sempre. E o deputado Mauro Tramonte também, que nos acompanha remotamente. Abraço, deputado. Saudação aí também para o companheiro Zé Emanuel, companheiro de luta também da categoria eletricitária. Encerramos, em dezembro, uma luta árdua pela renovação do Acordo Coletivo de Trabalho dos Trabalhadores e Trabalhadoras da CEMIG, e, na sequência, já engatilhamos essa luta pela PLR. Inicialmente, preciso considerar aqui, sim, eu aproveito para, nessa saudação, para parabenizar, para fazer um agradecimento especial ao Virgílio, em relação à consideração que o Virgílio faz sobre a importância da empresa pública para além do resultado econômico. É uma discussão que o Cinde Eletro faz dentro da CEMIG, desde o tempo que eu entrei para a CEMIG, e olha que já faz, e olha que já faz algum tempo, deputado Virgílio. E, nesse momento em que a gente tem, dentro de Minas Gerais, a cicatriz aberta dos crimes cometidos pela Vale do Rio Doce, nós, os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, temos uma preocupação adicional com as barragens da CEMIG, cuja segurança, ou cuja necessidade de preservar a segurança, ela tem uma importância de um potencial muito maior até, de uma tragédia, caso não seja adequadamente administrada, do que os crimes que foram cometidos pela Vale do Rio Doce, no Estado de Minas Gerais. Então, essa preocupação social, nesse momento, ela precisa ser até mais exacerbada pela responsabilidade que a CEMIG precisa ter com os cidadãos e as cidadãs mineiras. E a cobrança que a gente faz da CEMIG em relação ao balanço social é uma cobrança que nós temos o orgulho de dizer, se faz presente desde o primeiro acordo de PLR, que o deputado Betão já citou aqui, que foi conquistado, através de uma greve de fome realizada em 1995 e com o seu pagamento pela primeira vez em 1996. Eu entrei para a CEMIG, Betão, em 1991, quando havia terminado, tragicamente, o governo Nilton Cardoso, em Minas Gerais, e eu digo tragicamente, pelo menos para a CEMIG, porque a CEMIG, naquele momento, era uma empresa destruída. E nós começamos, eu começo a minha carreira da CEMIG sendo conclamado pela, então, diretoria da CEMIG, o ex-presidente da CEMIG, Carlos Eloy, conclamando a direção, os trabalhadores e trabalhadoras a ajudar a reerguer a empresa pela sua relevância para o Estado de Minas Gerais. Então, esses primeiros anos, até 1995, o nosso principal, o principal foco dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG era, novamente, reerguer a empresa para que a empresa se tornasse grande e, de novo, capaz de responder aos desafios de crescimento do Estado de Minas Gerais. Então, em 1995, quando a gente percebe a CEMIG já uma empresa novamente lucrativa e novamente capaz, a primeira lei para a PLR foi editada no Brasil, em 1994, em 1995, quando a gente enxerga isso, os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG fazem a proposta de negociação de PLR, a CEMIG se recusa a negociar e a recusa da CEMIG em se negociar culmina na greve de fome que foi citada aqui pelo deputado Betão. que redunda na greve de fome e no primeiro acordo de PLR da categoria eletricitária. Faço uma pausa aqui para agradecer a presença aqui do deputado professor Clayton. O professor Clayton tem tido um protagonismo e uma grande relevância na luta da categoria eletricitária pela preservação da CEMIG como empresa pública. Assumiu com vigor e com protagonismo a CPI da CEMIG. CPI é essa que apontou uma série de irregularidades dentro da CEMIG e que tem nos ajudado, através do resultado do trabalho da CPI, a tornar pública essa luta pela preservação da CEMIG como empresa pública. Agradecimento especial, professor. Mas, então, nesse período entre 1995 e 1996, tivemos essa conquista histórica da PLR, o principal foco dos trabalhadores no processo de negociação, diferente do que pode ser a compreensão de muitos quando falamos em negociar participação nos lucros e resultados, havia, sim, uma negociação que tinha por propósito melhorar a qualidade de vida dos eletricitários e, portanto, ela acabava arredondando em uma remuneração em dinheiro. Mas, diferente do que muita gente pensa que se tratava de uma proposta puramente economicista, havia, naquele momento, uma preocupação com aquilo que a CEMIG daria de retorno para a sociedade. E essa preocupação, ela estava na proposta da categoria eletricitária, da busca de uma série de indicadores que apontasse para o engajamento da categoria eletricitária nesse momento de reconstrução e de recondução da CEMIG para que esse engajamento fosse, desse o retorno para a sociedade, mas também desse o retorno para a categoria, no sentido de que a categoria fosse, que já tinha feito aquele sacrifício no período de 1991 a 1994, que a categoria fosse recompensada por esse esforço, através dos lucros e resultados que fossem auferidos, transformados em uma espécie de compensação para a categoria. E uma curiosidade que, às vezes, quem discute isso, ou a representação da CEMIG não consegue entender, é que, desde aquela época, os trabalhadores e trabalhadoras eletricitários solicitam que o pagamento da participação nos lucros e resultados seja feito de forma linear, em valores iguais para todos os trabalhadores independentes dos seus salários. E essa discussão é uma discussão tão séria dentro da CEMIG, professor Cleito, que, inclusive, os trabalhadores e trabalhadoras de salários mais altos, como, por exemplo, no plano universitário, os engenheiros, concordam com a discussão que o Sindialeto traz do pagamento da PLR de forma linear. entendem o aspecto de justiça que esse formato de distribuição traz. Infelizmente, a direção da empresa não consegue entender isso. Nos anos 2000, em 1999, nós alcançamos essa distribuição 100% linear. nos anos 2000, a direção da empresa se apropriou da discussão de PLR que nós fazíamos dentro da empresa e enxergou na discussão da PLR uma ferramenta, um instrumento para comprar o acordo coletivo da categoria eletricitária. Então, o que a CEMIG fazia? Ela iniciava um processo de negociação, ela iniciava um processo de negociação, e aí, esse processo de negociação, ele sempre vinculava o pagamento da participação nos lucros e resultados à categoria ceder a algum aspecto do acordo coletivo que já estava no acordo coletivo há mais tempo. Então, foi assim que a CEMIG praticamente forçou para a celebração de acordos coletivos de PLR que itens como anuênio, como 14º salário, fossem retirados do acordo coletivo dos eletricitários em troca do pagamento da PLR. Entre 2011 e 2014, nós estávamos ali do fim do governo, do governo Tucano, em Minas Gerais, houve, dentro da CEMIG, um processo estrondoso, absurdo, escandaloso de distribuição de lucros, onde, entrando um pouco na área do Carlos Machado de Eze, aqui, onde a CEMIG, em alguns anos, chegou a distribuir, um abraço para o amigo Jairo, que acabou de chegar aqui, a CEMIG chegou a distribuir, Jairo, você estava lá conosco nessa luta, até 108% de dividendo. Você imagina o que significa uma empresa distribuir 108% de dividendo. E, naquela época, a CEMIG colocava, como ela estava pagando participação dos lucros aos trabalhadores e trabalhadoras, a CEMIG entendia que o sindicato não tinha por que reclamar, porque, de alguma forma, o sindicato estava participando dessa distribuição. Mas o engano da CEMIG é que, naquele momento, nós fomos para a imprensa fazer a denúncia de que aquela metodologia que a CEMIG estava se utilizando naquela época tinha o potencial de destruir financeiramente a empresa. E essa discussão que nós trazemos aqui de responsabilidade social, não é possível você imaginar uma empresa com responsabilidade social que não tenha a responsabilidade econômico-financeira. Não é possível que a empresa mantenha a responsabilidade social sem manter a responsabilidade econômico-financeira. O resultado disso foi que, em 2015, no início do governo Pimentel, nós tínhamos uma empresa destruída econômico-financeiramente pelo processo de distribuição de lucros e dividendos que aconteceu entre 2011 e 2014. Na verdade, de 2008 até 2014, mas, a partir de 2011, com uma intensidade maior. Nesse período também, foi quando a CEMIG inaugurou uma metodologia de distribuição de lucros que ia, assim, 100%, mais que 100%, talvez, na contramão daquilo que eu falei antes aqui, da distribuição da PLR linear. Porque foi quando a CEMIG inaugurou a tal da distribuição da PLR por múltiplos. E como é que isso funcionava? A CEMIG tinha um conjunto de múltiplos que estabelecia qual seria o valor a ser atribuído a cada trabalhador e cada trabalhadora. E, normalmente, funcionava assim. Os trabalhadores e trabalhadoras que estão no plano técnico e operacional recebiam em torno de 3,7 remunerações. Supervisores recebiam quatro remunerações, gerentes, cinco remunerações, e superintendentes chegaram a receber sete remunerações dentro da CEMIG, e, assim, num processo escandaloso de utilização do dinheiro da empresa para poder enriquecer a estrutura hierárquica da empresa. E isso também, naquela época, como a empresa estava distribuindo 3,7 remunerações para os trabalhadores e trabalhadoras, ela achava que nós não poderíamos fazer a denúncia, Betão. Por quê? Sim. Se, de alguma forma, vocês estão sendo contemplados por esse acordo, significa que, se a gente também está usando do mesmo acordo para poder favorecer a hierarquia da empresa, vocês não têm por que reclamar. Mas, novamente, a empresa se enganou e, novamente, nós fomos para a imprensa fazer a denúncia, nós viemos para a Assembleia Legislativa para fazer a denúncia, nós utilizamos os espaços que nós tivemos para fazer a denúncia da apropriação da empresa pública pela hierarquia da empresa nomeada pelo governo daquela época. De 2015 a 2018, aproximadamente, é quando a gente passa por um processo de reestruturação econômica da empresa que teve como herança, desse final do governo PSDB, que teve como herança uma empresa financeiramente sucateada. Quando a gente inicia o 2019, há uma total inversão de prioridade no processo de negociação de PLR, porque alguma discussão que a gente conseguia fazer antecipadamente, que colocava dentro do processo de PLR a prioridade, e a gente conseguiu fazer isso no final do governo do PSDB, e a gente ainda conseguiu fazer isso durante o governo do PT, durante o governo do Pimentel, que colocava a prioridade do processo de negociação da PLR na obtenção de resultados, além do resultado econômico, e também dos resultados técnicos e sociais da empresa, como, por exemplo, satisfação de consumidor, como, por exemplo, a redução do tempo em que cada consumidor fica sem energia, agora, em 2019, há uma inversão total de prioridade. Primeiro, os acordos de PLR, eles passam a apontar para um critério de remuneração que contemple novamente a hierarquia da empresa. Isso está expresso, por exemplo, no acordo que, na proposta da CEMIG atual, a proposta atualmente rejeitada pelos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, que apontam para uma distribuição de PLR novamente vinculada a um percentual dos salários. Só que, dessa vez, diferente daquilo que a CEMIG fez lá em 2012, 2013, onde ela apontava que eram sete remunerações para a diretoria, o que ela coloca no nosso acordo? Olha, trabalhadores e trabalhadoras do plano técnico-operacional receberão duas remunerações. Trabalhadores e trabalhadoras da hierarquia da empresa, gerência e superintendência receberão uma quantidade de remunerações às quais vocês vão assinar o acordo coletivo aqui, nos autorizando a pagar as remunerações, mas vocês não saberão qual é. Ô, professor Cleiton, qualquer semelhança com aquilo que você viu na CPI lá não será mera coincidência, a CEMIG propõe aos eletricitários e eletricitárias mineiros que assinem um acordo autorizando a distribuição de PLR para a hierarquia da empresa, onde a quantidade de remunerações que serão pagas, caso os resultados sejam alcançados, a quantidade de remunerações que serão pagas ao plano técnico-operacional está definida no acordo, duas remunerações, mas a quantidade que vai ser paga para gerentes e superintendentes não está no acordo, vai ser definida pela direção da empresa, ou seja, pelos próprios gerentes, superintendentes e pela diretoria da empresa e não está expressa, não está escrito no acordo. Mais grave ainda, as metas e os indicadores que serão buscados pelo plano técnico-operacional está escrito lá no acordo, conforme o orçamento da empresa. Mas as metas e os indicadores que serão buscados pela gerência e superintendência também será definido por esse colúio da gerência e da superintendência, não estará expresso no acordo, não está expresso em lugar nenhum que a gente tenha conhecimento e, mas, no entanto, a assinatura do acordo coletivo nos vincula a essas metas e indicadores dos quais não sabemos qual é. Então, no que diz respeito à hierarquia da empresa, não sabemos quanto eles recebem, não sabemos baseados em quais metas e indicadores eles recebem e, inclusive, algumas metas e indicadores podem ser, de alguma forma, agressivas e prejudiciais aos trabalhadores e trabalhadoras, como no passado, por exemplo, a SEMIG já colocou, já tentou colocar em acordo coletivo de PLR a redução do passivo trabalhista e a SEMIG, ao invés de reduzir o passivo trabalhista, negociando o passivo e reduzindo o contexto de gestão que aumentava o passivo trabalhista, começou a apontar para o constrangimento do trabalhador que entrava na justiça contra a empresa. mesmo sem ter isso em acordo coletivo, isso está sendo feito. Já discutimos isso aqui em audiência anterior, temos discussões sobre esse tema no Ministério Público do Trabalho, da empresa constrangendo trabalhadores e trabalhadoras a não entrar na justiça, ou aqueles que entraram na justiça a retirar processos na justiça, inclusive, através de um processo de avaliação de desempenho que avalia sucessivamente mal trabalhadores e trabalhadoras que possuem processo judicial contra a empresa independente do desempenho funcional desses trabalhadores e trabalhadoras. E aí é muito nítido quando a gente percebe que a pessoa vinha sendo avaliada como bom e ótimo até entrar com a ação judicial e, a partir do momento que entra com a ação judicial, passa a ser avaliado como regular, ruim, ou péssimo. O que a gente vê aqui, mais do que uma discussão de participação nos lucros, é, novamente, a discussão de um grupo político se apropriando da estrutura de uma empresa pública para criar um processo de remuneração extremamente vantajoso para os amigos do rei, para a hierarquia da empresa, para a estrutura da empresa nomeada com ligação a um determinado partido político, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, quem constrói o lucro, quem constrói a riqueza da empresa, são relegados a segundo plano, são deixados, nesse momento, inclusive, por nos recusarmos a assinar um acordo coletivo tão pernicioso, estão deixando cerca de 50%, até um pouco mais, de 50% da categoria sem acordo coletivo, porque fizemos parte da resistência que se recusou a assinar um acordo coletivo dessa natureza. E aí, assim, encerrando a minha fala, eu faço uma saudação e um agradecimento especial ao Sintec, o Sindicato dos Técnicos, ao Sindicato dos Eletricitários de Juiz de Fora, presente aí na nossa audiência de forma remota, o seu presidente Zé Emanuel, que tem, junto com o Sindicato feito essa importante resistência, que eu volto a dizer, não é necessariamente por dinheiro, é pela moralidade do processo, pela transparência do processo e pelo respeito aos requisitos legais de uma verdadeira negociação de participação nos lucros. A participação nos lucros da forma como a Semig negociou e negocia não interessa, certamente não interessa para a sociedade mineira. Uma participação nos lucros que tem por único propósito enriquecer a hierarquia da empresa e que desconsidera a associação entre a negociação de resultados técnicos operacionais, que desconsidera a associação entre os valores a serem recebidos com a construção de resultados técnicos operacionais por parte da direção da empresa, não faz sentido um acordo dessa natureza chamar de acordo de participação nos lucros e resultados. O que a Semig tem feito, na verdade, é a negociação de um processo de bônus, de um processo de abono, que, caso nós, eletricitários, concordemos em assinar um abono de duas remunerações para os trabalhadores e trabalhadoras representados pelo Sindicato Eletro, pelo Sintec por juiz de fora, Sindicato de juiz de fora, eles tenham a liberdade de estabelecer, no valor que eles quiserem, o abono ou o bônus da hierarquia da empresa de gerência para cima. A luta que o Sindicato Eletro fez e faz, que vem sendo, cujo processo de negociação vem sendo rejeitado pela empresa nas diversas instâncias que nós temos buscado negociar, o exemplo está aqui hoje, onde a direção da Semig foi convocada, foi convidada para participar dessa audiência pela Assembleia Legislativa. Não preciso dizer o quanto é desrespeitoso que a direção da empresa não mande representante para vir debater um assunto importante dessa natureza na Assembleia Legislativa, até para poder fazer o contraditório e dizer que, quando o Emerson vem aqui falar que a direção da empresa está se apropriando economicamente do dinheiro que é da população mineira, que o Emerson está falando bobagem ou que aquilo que ele está falando não condiz com a realidade que a empresa enxerga. Nem a disposição para vir dar essa explicação aqui para a Assembleia Legislativa e para a sociedade mineira não tem. É importante fazer essa pontuação para nós também deixarmos claro aqui que a disputa, o enfrentamento que o Sindicato e que a categoria eletricitária faz não é para que a CEMIG aumente a quantidade de dinheiro que está colocada na proposta de acordo coletivo de trabalho de PLR. Mas é para que a CEMIG dê um aspecto de moralidade para essa negociação, para que exista transparência e para que aquilo que seja negociado tenha, de fato, a relevância para a sociedade mineira, para que a sociedade mineira possa perceber. Nós estamos recompensando trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, sejam eles nível técnico, operacional, gerência, superintendência, conforme os resultados que esses trabalhadores e trabalhadoras apresentaram de acordo com um plano que tinha interesse dos eletricitários, mas também que era interessante para a sociedade, para todo o povo mineiro. Eu agradeço novamente, mais uma vez, a oportunidade de estar debatendo esse importante tema aqui dentro, aqui na Assembleia Legislativa, e agradeço também a audiência de todos que estão aqui no plenário e que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado, Emerson. Importante a sua disposição para esclarecer bastante questões sobre esse processo da participação de lucros e resultados. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu queria registrar aqui a presença do presidente da Comissão de Trabalho e Previdência Social, de forma remota, o deputado Celinho do Citrocel e também do deputado professor Clayton e pergunto ao deputado Celinho do Citrocel, presidente da Comissão, se ele quer fazer suas considerações deputado. Presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria mesmo de parabenizá-lo a você, deputado Betão, por essa iniciativa de convocar essa audiência pública para a Comissão de Trabalho para poder tratar de um assunto tão importante. E aqui, a gente deixar registrado fazer um apelo para que a CEMIG possa se fazer presente, abrir as negociações. Eu acho que a busca do entendimento, do diálogo, pela valorização, pela forma de dar justo, dar aos trabalhadores e trabalhadoras o que eles têm de direito, é muito justo e é preciso abrir essa mesa de negociação e não ficar de uma forma fechada e nem se fazer presente ou não mandar nenhum representante para uma audiência pública. Eu acho que hoje nós estamos num país que a democracia está presente justamente nesse sentido, para que o diálogo seja o espaço forte do convencimento, da construção de ideias para que a gente possa encontrar ali as saídas para todas as discussões. Eu não pude acompanhar desde o início, mas acompanhei a fala do companheiro quando ele fala atentamente sobre a questão da participação dos grupos, dos direitos dos trabalhadores e deixar aqui o nosso mandato à disposição somado ao que o deputado Betão vem fazendo para que o que pudermos fazer alinhamento, ajustamento, entendimento com a direção da SEMIG de apelo nós faremos para que o direito de vocês possa ser reconhecido. Só essa manifestação e mais uma vez deputado Betão parabenizá-lo pela iniciativa e pela condução dos trabalhos da comissão e da previdência e do trabalho. Obrigado deputado Celinho. Pergunto ao professor Cleito se ele também gostaria de fazer uso da palavra. Parece que sim, né professor? mas antes passar a palavra para o senhor rapidamente aqui primeiro queria convidar o companheiro Jairo Nogueira presidente da Central Única dos Trabalhadores para compor aqui a mesa com a gente. Por favor, Jairo. Segundo, nós queremos aproveitar aqui que neste momento, apesar de ter vários deputados participando aqui remotamente e presencialmente mas nós queremos aproveitar esse momento aqui em que nós estamos com o quórum para poder fazer a votação de um requerimento com a minha presença a presença do deputado Celinho de Sintrocel e a presença do deputado Virgílio Guimarães substituindo o deputado André Quintão para poder votar rapidamente um requerimento peço licença para todos e todas aqui é uma questão rápida que aí se tiver alguém tiver que sair não tem problema isso, isso aqui então passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão acordo com o deputado Virgílio Guimarães substituindo o deputado André Quintão sobre a mesa o requerimento do deputado Celinho do do Sintrocel requerimento de comissão número 11.918 barra 2022 o deputado que se subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha C do regimento interno que seja formulado o voto de congratulações pelos integrantes do Amigos do Social Clube 270 conforme a lista anexa pelos relevantes serviços prestados ao futebol mineiro e do Vale do Aço e aos profissionais do esporte e pela realização do seu primeiro encontro e requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação aos integrantes em votação o requerimento os deputados que desaprovam manifestem-se no microfone aprovado o requerimento obrigado pessoal então passa a palavra agora para o deputado professor Cleito para suas considerações depois eu posso boa tarde a todos a todas boa tarde deputado Betão a quem eu parabenizo pela iniciativa de convocação dessa importante audiência pública também ao nosso presidente dessa comissão o deputado Salim do Sintrocel ao nosso mestre deputado Virgílio Guimarães saudação também aqui ao Emerson em nome dele todos trabalhadores trabalhadoras ligados ao CIN de Eletro não poderia deixar também de fazer aqui Emerson Jefinho todo CIN de Eletro meus agradecimentos pela relevante pela relevância melhor dizendo que o CIN de Eletro teve para nós na CPI não só com as informações que nos eram passadas mas também com a cobertura que o CIN de Eletro fez fazendo com que o que acontecia no âmbito dessa CPI pudesse chegar aonde boa parte da imprensa não queria que chegasse também quero saudar aqui grande lutador batalhador nosso querido Jair Nogueira presidente da CUT ao Carlos representando aí o Diese também é extremamente importante tem uma relevância enorme porque é o Diese que nos fornece os dados deputado Betão que demonstram as mentiras que tem sido contadas eu vou ser bem breve vou tentar ser breve porque a gente teria muita coisa para falar mas eu creio deputado Betão que o Emerson nos deu uma verdadeira aula do que está se passando em relação ao tema de discussão dessa audiência tema esse se acompanhou Emerson e todos os trabalhadores trabalhadores acompanharam nós não deixamos de tocar também no ambiente da comissão parlamentar de inquérito eu queria dizer que ontem mesmo eu concedi uma entrevista a um órgão de imprensa e esse órgão de imprensa veio exatamente para fazer um balanço daquilo que foi investigado e averiguado no âmbito da CPI e as três pessoas que acompanhavam ficaram extremamente assustadas com o que ouviram elas tinham assistido algumas oitivas elas tinham lido alguma coisa na imprensa mas quando você tem uma narrativa por parte de quem participou intensamente de todas as discussões de todas as investigações é de se assustar quero lamentar aqui deputado Betão a inércia do governador do estado que ao analisar a CPI da CEMIG vai dizer que a mesma era política sendo que um relatório de mais de 300 páginas com 16 pessoas físicas indiciadas e oito empresas entre elas a IBM também indiciadas mas todas as provas robustas de corrupção no interior da empresa se isso for uma CPI política eu preciso rever o meu conceito de desonestidade de corrupção de moralidade e de ética nós temos uma diretoria hoje toda indiciada então quero dizer para você Hermes e para todo o pessoal de CINGE eletro não se entristecerem por não conseguirem fazer um acordo com essas pessoas porque com essas pessoas não existe acordo com essas pessoas não existe diálogo você dialoga com quem honesto você dialoga com quem tem interesse em fazer com que aquilo que é público esteja a serviço do público e principalmente daqueles que dedicam a sua vida para engrandecer essa companhia o que nos alenta o que nos traz esperança é que a gente às vezes se depara com algumas visões que são totalmente antagônicas a isso que está aí creio que todos nós aqui tivemos acesso a um artigo publicado pelo prefeito de Betim há algumas semanas atrás dizendo que a CEMIG ela deveria ser fortalecida deputado Virgílio Guimarães e a sua força a sua grandiosidade a sua capacidade de gerar riqueza poderia ser utilizada não só para fortalecer os vínculos trabalhistas com aqueles que são servidores de carreira e com aqueles que são trabalhadores da ponta mas também utilizar os lucros da CEMIG para pagar a dívida fiscal do Estado eu só quero dizer aqui que juntamente com o deputado Betão o deputado Virgílio o deputado Celinho do Sintrocel a deputada Beatriz Serqueira que tem aqui os seus representantes sobretudo através do Sandro ela que está ausente nessa tarde por conta de uma perda de uma amiga e outros deputados nessa casa nós estaremos aqui para continuar a fazer a defesa da companhia a defesa da empresa e a defesa acima de tudo dos trabalhadores e das trabalhadoras e também para desmistificar e desconstruir as mentiras essa balela de que se investirá 20 bilhões na empresa durante esse ano isso não se sustenta aqui não estão lidando com idiotas todo perdão da palavra nós sabemos que para que isso acontecesse era necessário que nós tivéssemos num período de quatro meses uma formação de novos 7.500 eletricitários o que é impossível ao mesmo tempo é impossível por conta da desvalorização da categoria que não vai deixar o deputado Betão de exercer uma outra função com uma remuneração maior para hoje trabalhar no interior de uma empresa que não dá a mínima segurança para os seus trabalhadores inclusive traz empreiteiras de São Paulo que praticam um verdadeiro serviço análogo à escravidão como nós aqui denunciamos também só queria encerrar dizendo que o relatório já está nas mãos do Ministério Público e aqui eu abro esse espaço para solicitar ao Ministério Público de Minas Gerais que contrarie tudo aquilo que disseram para nós aqui que o Ministério Público mineiro engavetaria esse relatório o Ministério Público Federal porque quando se trata de Renova de Light e de outras subsidiárias da Semig isso perpassa as fronteiras de Minas Gerais entra também em aspectos ligados aos financiamentos do BNDES no interior da companhia aqui a solicitação de que olhem esse relatório para que essas pessoas que por nós foram investigadas e por nós indiciadas que sejam devidamente punidas porque elas estão punindo os trabalhadores ao Tribunal de Contas do Estado também que recebeu o nosso relatório pedido aqui para que o Tribunal ele haja efetivamente com rigor porque nós estamos diante do maior escândalo do mundo corporativo brasileiro dos últimos anos e quero também deixar aqui para vocês um recado esse deputado ele já está entrando com uma ação contra a CEMIG na CVM com o relatório em mãos por tantas e tantas irregularidades comprovadas e também contra o Conselho da CEMIG porque através do seu presidente nós ouvimos aqui algo muito grave a quebra de fidúcia por parte do Conselho da CEMIG que juntamente com o seu setor de complice hoje são simplesmente aqueles que assinam e atestam todas essas irregularidades e isso não pode passar impune por isso o meu compromisso aqui deputado Betão de continuar essa luta a CPI ela se encerrou mas a nossa luta e a nossa batalha para que os trabalhos da CPI não sejam esquecidos continuarão mais uma vez deputado Betão parabéns pelo trabalho parabéns por essa luta incansável pelos trabalhadores e parabéns mais uma vez a atuação da CUT do CIMG Eletro que são extremamente importantes e valorosos juntamente com essa Assembleia Eleisativa grande abraço obrigado deputado professor Cleiton eu vou passar a palavra então para o Carlos Bachado que é o técnico do GES mas antes eu só preciso registrar aqui porque chegou o ofício eu tenho que registrar apesar de já ter anunciado empresário do ofício da CEMIG do diretor adjunto relações regulatórias e institucionais o Alexandre Ramos Peixoto então em resposta a solicitação da comissão do trabalho da previdência da Assembleia Social e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais formulada com base em requerimento do deputado Betão com convite para participar de audiência pública que se realizará no dia 29 de março terça-feira às 15 horas agradecemos o convite entretanto por motivo de incompatibilidade de agenda CEMIG não se fará presente reitero nossos votos de estima e consideração registrada aqui a chegada do ofício então Carlos é com você depois a José Emanuel Obrigado deputado Betão pelo convite pela oportunidade queria cumprimentar a todos os deputados e deputadas que estão presentes ou que acompanham essa audiência em cumprimento especial o deputado Legitinho de Maranhos primeiro economista do DIESE em Minas Gerais e a convocação para essa audiência ela tem dois temas que são tratados em instâncias diferentes a PLR e a remuneração da diretoria mas apesar deles terem esse tratamento diferente são dois temas assim ok são dois temas mas que tem pontos em comum e tem um ponto especialmente em comum está relacionado a uma certa guinada a uma certa mudança na política tanto da PLR como da remuneração da diretoria que coincide essa guinada essas duas guinadas ou essa guinada essas duas faces de uma mesma guinada acontece ao mesmo tempo e coincidem com o início da atual gestão estadual a partir de 2019 essas mudanças elas vão ser observadas só um rápido complemento nas questões que o Emerson trouxe sobre a PLR o assunto é muito vasto tem muitos detalhes que tem que ser tratados mas é na PLR de 2020 que foi a PLR negociada em 2019 o primeiro ano da atual gestão estadual é na PLR de 2020 que pela primeira vez a empresa consegue impor uma distribuição que é 100% proporcional aos salários então na primeira PLR negociada dentro da atual gestão estadual do governo do estado é que os trabalhadores da CEMIG tem a primeira PLR que não tem nenhuma parcela distribuída igual para todos em uma parcela linear que é uma questão muito cara para os eletricitários numa defesa histórica da linealidade então a presença de alguma parcela linear sempre foi uma questão importante simbólica e isso foi excluído da PLR de 2020 e aí na PLR de 2021 outras coisas são trazidas para que vão comprometer o programa de PLR na visão do sindicato e na visão da assessoria eu estou na assessoria eu sou do Dias mas trabalho na assessoria do Sindeletro então acompanho diretamente o sindicato nessas negociações então na proposta de 2021 já uma série de questões que vão comprometer o programa do ponto de vista do engajamento dos trabalhadores de se buscar um resultado bom para a sociedade uma melhoria na qualidade do serviço então há uma série de alterações que tem que ser melhor trabalhadas mas há uma forte guinada só a título de exemplo vou citar a introdução das metas específicas por gerência por grupos de trabalhadores ou por equipes isso houve uma experiência dessa em 2013 2014 que deu errado essa gestão trouxe essa questão de novo de um conjunto de muitas metas em cada uma das gerências isso inviabiliza o programa inviabiliza a transparência do programa e da forma como a proposta está estruturada essa proposta de 2022 que foi que foi recusada e cujas negociações diziam não ser reabertas ela comporta um risco muito grande de uma parcela dos trabalhadores receber a PLR e uma parcela não receber a PLR por questões de dificuldade ou de até impossibilidade de ter uma forma única de medir ou uma forma de medir que seja equivalente para todas as gerências sempre vai haver diferenças na apuração diferenças que não vão estar relacionadas com o empenho ou com a dedicação ou com o compromisso do trabalho mas vão haver diferenças puramente aleatórias por razões do modelo que ele é ruim mesmo então só queria pontuar isso e a outra questão que foi solicitada aqui uma reflexão é sobre a remuneração da diretoria da CEMIG remuneração variável que também está em linha com essas mudanças aí na PLR eu queria pedir para colocar a apresentação esses dados eles os dados da remuneração global da diretoria da CEMIG como das outras empresas listadas em bolsa são divulgados num formulário chamado formulário de referência ao longo do ano esse formulário tem várias versões e num determinado ano ele informa a remuneração da diretoria dos anos anteriores e a previsão para o ano corrente e aí a gente vem observando esses dados vem acompanhando ano a ano não tem não tem muita novidade a gente olha e tudo bem é um dado conhecido publicado mas em 2019 quando eu olhei esses números da remuneração da diretoria eu vi que tinha alguma coisa diferente alguma coisa tinha mudado e aí eu peguei as versões anteriores do formulário de referência para identificar onde é que tinha mudado e até muito em sintonia com o que o deputado Vergili falou a questão da Vale eu escrevi um artigo na época em 2019 que uma das referências para esse artigo foi um artigo do Luiz Gonzaga Beluso que fala exatamente da financiarização da Vale e como essa financiarização que levava a uma remuneração variável absurda da direção e para que essa direção buscasse lucros cada vez maiores e o resultado disso foi a negligência em relação à segurança e toda a tragédia que aconteceu então eu fiz um paralelo com essa reflexão do Beluso identificando também um movimento de financiarização dentro da Semig e um movimento na questão da remuneração que eu chamei de uma privatização antecipada ou seja um tratamento da questão da remuneração da diretoria da Semig como se estivesse tratando de uma empresa privada praticando uma remuneração em linha com o que o setor privado praticava quanto a remuneração variável e essa mudança aconteceu em 2019 então tem essa tabela que está projetada ali que mostra os números de 2016 até 2021 2021 é a última versão desse formulário é do ano passado então ainda é a previsão não tem o número definitivo de 2021 mas tem aquelas duas colunas que estão em amarelo no centro da tabela ela se refere ao ano de 2018 as duas colunas na primeira na primeira coluna que está em amarelo é o que foi publicado ao longo do ano de 2018 como qual que seria a remuneração prevista para 2018 e aí na parte de cima da tabela tem os números em reais e na parte de baixo os percentuais de quanto corresponde então na linha que está destacada na parte de baixo mostra que em 2018 o que se previa para 2018 é que da remuneração global haveria uma PLR que corresponderia mais ou menos a 5% daquela remuneração global 5% da remuneração global seria PLR remuneração global incluindo salários benefícios a própria PLR e o pós-emprego que é a previdência privada esse percentual de 5% de PLR naquele ano está em linha com os anos anteriores em 2016 tinha sido 5% da remuneração global tinha sido PLR em 2017 3,6% da remuneração global tinha sido PLR para 2018 está previsto 4,9% e aí quando chegou em 2019 o formulário de referência publicado em 2019 fez uma revisão de 2018 então o realizado em 2018 não foi mais aquele inicialmente previsto foi feita uma revisão da PLR da diretoria do ano anterior de 2018 que passou a representar 24% do total então estava previsto tinha sido previsto lá num total de 621 mil reais para 11 diretores isso foi revisto para 3,6 milhões para 11 diretores então estava previsto como entrou em 2019 foi feita uma revisão do 2018 ampliando a participação ampliando a participação através do aumento do valor absoluto o valor fixo permaneceu o mesmo ampliou a remuneração de todos os diretores de 600 mil para 3,6 milhões que passou a corresponder 24% da remuneração global e a partir daí os valores da PLR da diretoria que passou a se chamar bônus antes se chamava PLR passou a se chamar bônus mas é a mesma remuneração variável a partir daí ele está nessa faixa de 30% da remuneração global aí pediria para passar a próxima tabela está mais sintético os números só para ter uma ideia de quais são esses valores e aí também já encerro o objetivo era só trazer para a reflexão essa alteração e esses números então esse formulário ele não permite conhecer a remuneração de cada um dos diretores mas ele dá o conjunto da remuneração global para hoje são sete diretores incluindo o presidente incluindo o diretor presidente então em 2021 para você ter uma ideia em 2019 até agora vem mais ou menos no mesmo valor em 2019 foi maior depois caiu mas em 2021 a previsão é que cada um é que em média os diretores tenham um salário de 69.570 reais quase 70 mil reais aproximadamente 70 mil reais de salário de salário mensal o item benefícios vai cobrir décimo terceiro um terço de férias da licença remunerada então só de salário mensal em média 70 mil reais e mais uma previsão de um bônus anual de 500 mil então se a gente pegar ao longo do tempo houve um aumento enquanto lá em 2016 por exemplo o salário médio mensal tinha sido 42 mil e o bônus anual PLR anual na época 40 mil reais há um crescimento muito grande e muito especialmente na questão da remuneração variável que passou a partir de 2018 mas com decisão tomada em 2019 passou a ocupar uma passou a ter uma participação muito maior dentro dessa remuneração e aí eu acho que o que o que há em comum entre essas coisas a PLR dos trabalhadores e a remuneração da diretoria eu coloquei a questão temporal há uma coincidência no momento em que essas coisas mudam acho que isso tem a ver com determinada visão de mundo uma visão de mundo que tenta ser trazida para dentro da empresa de uma gestão financiarizada como o próprio primeiro presidente da Semig que tomou posse ele tem uma uma fala dele que se tornou pública que o objetivo da empresa em primeiro lugar era gerar lucro para o acionista então caminha nessa nessa visão de financiarização quem tem quem olha para a Semig como uma empresa pública que presta um serviço público que tem uma história importante no desenvolvimento do Estado social e econômico etc essa visão que não é o primeiro momento que isso acontece é importante deixar claro lá na época no período mais ou menos de 2005 a 2014 em 10 anos a empresa lucrou 20 bilhões de reais e distribuiu 20 bilhões de dividendos e depois arcou com uma dívida no momento posterior impagável mas tem uma justificativa para aquilo mas naquele momento a gente fez a governança corporativa mandou fazer isso quer dizer a gente sabe que a técnica não é neutra politicamente você faz determinadas escolhas com justificativa técnica para atender determinados interesses isso ficou muito claro lá naquele momento e agora volta com muita força eu acredito essa visão de uma empresa financiarizada com visos da privatização etc e que se expressa tanto na proposta de PLR como na mudança também na composição da remuneração da diretoria obrigado Carlos Machado realmente muito 300, 500 mil de participação lucro dos resultados fantástico vou passar a palavra para o presidente do sindicato trabalhador da indústria energia elétrica de fora o Zé Manuel Zé Manuel está na linha hein prazer revê-lo estamos sempre então é primeiramente agradecer aí essa esse debate eu acho que é muito importante para os mineiros não só para os trabalhadores da SEMIG eu acho que é para os mineiros eu quero agradecer todos os deputados carinhosamente a você porque eu dessa turma aí eu acho que eu sou o mais velho em termos sindical e até mesmo de SEMIG a SEMIG hoje tem tratado tanto o trabalhador mal quanto ao consumidor o deputado Virgílio foi muito feliz em colocar a palavra lucro e resultado o resultado hoje para consumidor é só ir nas agências verificar as agências como é que andam lotada a pessoa entra dentro de uma agência para tirar dúvida ele sai com mais dúvida sai com muito mais dúvida um tratamento não tem tratamento técnico e a eletricidade precisa de um tratamento técnico a gente vê pessoas saem revoltadas de dentro da agência de atendimento e hoje de fora tinha três agências de atendimento hoje tem uma a pessoa tem que ficar do lado de fora com essa epidemia com sol chuva pessoas idosas não tem filhos de idosos de um grande desrespeito então quando se coloca resultado a CEMIG hoje tem meta que ela não apresentou mas ela vai traçar o trabalhador da ativa junto com empreiteira tem pessoas de empreiteira que não se ligam ao resultado a tratar bem o consumidor coisas do passado que era bem diferente um leitorista na sua casa ele te respeitava ele te colocava quais as posições da CEMIG hoje infelizmente tudo produção os leitoristas tem que apresentar produção a empreiteira tem que fazer uma série de outras coisas então é muito perigoso eu não tenho muito a dizer depois da fala do Emerson e do nosso nosso economista aí da DS a posição minha é exatamente isso que eles colocaram agora é preocupante a situação da CEMIG em termos de consumidor e trabalhador muito preocupante a CEMIG há mais de 5 anos que ela não negocia nada ela impõe goela abaixo ela está impondo goela abaixo é isso aqui e acabou se vocês não aceitar fica sem pé jogando isso toda hora na cara da gente ah, vocês vão ficar sem pé vocês vão fazer isso ah, se vocês não aceitar vai, vai, vai para o tribunal nós vamos cortar muita coisa dentro do acordo coletivo cortar o que dentro do acordo coletivo se foi ganho com muito sacrifício dos trabalhadores a CEMIG não tem nenhum trabalhador trabalhador mesmo de base milionário não não tem salário alto altíssimo salário igual já colocaram quem tem altíssimo salário hoje dentro da empresa são pessoas protegidas pelo governo do estado isso está bem caro tá então Betão eu quero agradecer a fala dos deputados aí esse apoio que vocês estão nos dando como sindicalistas e autos trabalhadores da CEMIG eu acho que tem que ter um estudo profundo em termos de consumidor tá Betão porque hoje o consumidor tem sofrido muito com alto valor da energia evidentemente e até o tratamento pessoal dentro das agências da CEMIG tava um absurdo essa semana eu fui resolver os problemas dentro da agência eu fiquei assim muito triste de ver a minha empresa que eu sempre trabalhei foi o único serviço que eu tive na minha vida e pro buraco e quem tá levando isso pro buraco são esses negociadores da CEMIG esses dirigentes da CEMIG que não quer diálogo com sindicalistas que sindicalistas não foi feitos só pra reivindicar não a gente quer a melhora tá na empresa a gente quer a melhora ela foi preparada pra empresa quando eu já tive uma época quando eu entrei na vida sindical nós tínhamos 22 mil trabalhadores hoje nós temos 5 mil 5 mil trabalhadores e a CEMIG fica criando essa dificuldade junto aos trabalhadores muitas vezes as empreiteiras erram em serviço quem vai corrigir são os trabalhadores da CEMIG a empreiteira erra não por causa do trabalhador não porque ela não dá treinamento adequado aos trabalhadores ela não dá treinamento adequado tá então Betão eu queria só agradecer assina embaixo tanto o que o Emerson colocou aí quanto ao nosso economista de EES tá e agradecer a vocês esse apoio aí sem o apoio de vocês a gente tá muito fragilizado muito fragilizado a CEMIG nega tudo hoje não compareceu uma audiência a gente poderia estar discutindo discutindo debatendo ver o que é bom o que é ruim não aparece não aparece então Betão só agradecer e agradecer todos os deputados que apoiam os trabalhadores da CEMIG muito obrigado obrigado Zé Manuel portanto sua participação também aí mesmo que de forma remota a gente agradece e nós vamos continuar o trabalho antes de passar para o Jairo que é o nosso último inscrito aqui eu queria registrar aqui também ontem ocorreu o falecimento da companheira Andréia Hermógenes diretora da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais do Sindibel e também do Sindsaúde então singela homenagem prestar um minuto de silêncio nesse momento para a companheira Andréia Hermógenes por favor Obrigado Obrigado Apoieira Andréa, presente! Jair, passo a palavra para você, nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Betão, boa tarde. Boa tarde, Emerson, Carlos, Virgílio que esteve aqui, o professor Cleiton. Obrigado pela homenagem, Betão. Está um momento muito triste para nós hoje do movimento sindical, principalmente do movimento sindical cultista aqui em Minas Gerais. A Andréia sempre foi uma defensora do SUS, assistente social aqui em Minas Gerais, em BH, sempre atuou fortemente e sempre nos ajudou muito lá na CUT. Em várias gestões esteve lá com a gente, então foi uma perda muito grande para todos nós. A gente estava no velório dela, o que aconteceu hoje, por isso o atraso para chegar aqui, mas agora é o mar. Ela gostava muito de vir aqui na Assembleia também, de participar das coisas, agora é ir para frente, vamos lá dar um abraço aos familiares e despedir da companheira. Betão, o interessante que está acontecendo aqui em Minas vai servir de estudo no futuro para a gente, o que nós estamos vivendo aqui no governo Zema. Eu espero que agora, em outubro, seja o encerramento desse processo que a gente está passando aqui em Minas Gerais, e que a gente consiga conviver com outros processos, e mesmo difíceis, como foram o próprio SDB aqui em Minas, tivemos um trabalho muito grande com o Nilton Cardoso do PMDB, não é, Celso? Uma época aqui, o Celso está um tempo bom aqui com a gente, também se lembra disso, mas nunca ultrapassaram a linha, como o Zema está fazendo agora, com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Então, o que a gente está vendo na SEMIG está acontecendo em outros setores. Nós tivemos uma grande dificuldade de fechar o acordo coletivo na Copasa, que também é uma empresa administrada pelo Estado, por ser uma estatal. Demorou-se três anos para poder conseguir fechar um acordo coletivo na Copasa, e mesmo assim com problemas que ficou com as cláusulas na Justiça para a Justiça resolver, que o governo não aceitava negociar com os trabalhadores e trabalhadoras do saneamento. Nós estamos agora com os companheiros e companheiras, Betão, da educação em greve, com possibilidade de continuidade da greve, a greve está fortalecendo em todo o Estado, porque o governo Zema está na ilegalidade aqui no Estado de Minas Gerais, não paga o piso da educação em Minas, que é lei, que está na Constituição mineira, que é obrigatório, então não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, o piso é obrigatório se você paga aqui em Minas Gerais, foi uma conquista dos educadores e educadoras em Minas, então ele está aí descumprindo a lei. Eu vi até uma faixa ali fora, Betão, vou dizer o que estava na faixa, não foi eu que escrevi a faixa, estava lá, que o Zema é caloteiro. Ele deu calote na segurança pública. O Betão Taquet sabe disso, ele mandou um projeto para cá com reajuste para a segurança pública, a Assembleia fez o estudo e aprovou, não é isso? E ele vetou, deu calote na segurança pública. Não dá o reajuste necessário para a saúde aqui em Minas Gerais. E o que nós estamos vendo agora, Emerson, é ele dando o calote nos trabalhadores da CEMIG. Porque quando ele fez a proposta de PLR, ele fez uma proposta para ser recusada. Ele sabia que os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG não aceitariam aquela proposta. Estou falando aqui na sua grande maioria, que é representada pelo Sindicato de Eletro, pelo Sintec e pelo Sindicato de Juiz de Fora. Uma proposta que é um cheque em branco para a direção da empresa fazer o que quiser com os trabalhadores e trabalhadoras com relação à PLR, que é uma conquista de 1995. Então, eles fizeram a proposta, a gestão Zema, dentro da CEMIG, para que os trabalhadores e trabalhadoras não aceitassem mesmo. Para inviabilizar a questão da PLR na CEMIG, para dar o calote nos trabalhadores desse recurso da PLR, que vai ser utilizado dentro da empresa, talvez para isso que o Carlos trouxe aqui para a gente do GES, que eu fiquei assustado, viu, Carlos? Não sabia desses números. O tal do bônus, que era a antiga PLR deles, de 40 mil no ano, pular para 500 e pouco mil nesse ano agora. Então, assim, estão fazendo a farra com o dinheiro da CEMIG aqui no Estado. Esse é o governo, Zema. Esse é o modelo de governo que considera a CEMIG como uma empresa privada e faz a gestão como se fosse uma empresa privada. O Zema trata a CEMIG como se fosse uma loja de departamento dele, lá no sul de Minas, e que a gente tem informações que os trabalhadores são muito maltratados nas empresas do Zema. Esse é o perfil do governo Zema, aqui em Minas Gerais, que a gente precisa derrubar, que a gente precisa mostrar para a população que esse não é o modelo de gestão ideal para a população mineira. Não é tirando o dinheiro de quem hoje tem um salário médio na empresa de 3 mil reais, 2 mil e 500 reais, um eletricista em início de carreira hoje na CEMIG ganha pouco mais de 1.500 reais de salário, para passar para um diretor da empresa que está com um salário aí de 80 mil reais. Então, ele faz o hobby-wood às inversas, ele tira dinheiro do trabalhador que está ali ralando todo dia para poder passar para esses grandes salários. E a PLR, ela tem um diferencial do salário. Talvez as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, que não são do ramo aqui de energia, tenham dificuldade de entender como é isso de PLR. PLR é uma participação nos lucros que a empresa já teve. E esses trabalhadores no seu conjunto, Betão, ajudaram a construir. Tem um exemplo que talvez facilite para as pessoas entenderem. É como se fosse um time de futebol. Você tem um jogador lá que tem um alto salário, como o Hulk, por exemplo, e um jogador que está arrebentando em início de carreira, como o Vitor Roque, tem um salário menor. Os dois recebem o seu salário ali durante o período que eles estão no time. Mas, durante uma partida, quando a equipe vence, tem o tal do bicho do futebol, que é a PLR deles, que é a distribuição do que arrecadou naquele jogo, que é feito de forma igualitária para todos eles. Então, o Vitor Roque recebe o mesmo valor que o Hulk recebe naquele jogo. A PLR também é isso. Ela não está aqui discutindo o salário das pessoas, está discutindo que todos participaram para construir aquele lucro, e aquele lucro tem que ser distribuído de forma igual para todos. Quem ganha R$ 1.200, e quem ganha um absurdo de R$ 80 mil por mês. Só que, na ganância de querer mais dinheiro, a gestão da empresa provoca esse movimento, que faz com que os trabalhadores não aceitem, porque eles não vão aceitar qualquer proposta da empresa relativa à PLR, e a gente entra agora nesse problema, que a empresa não quer negociar, e afirma que não vai pagar para mais da metade dos trabalhadores da empresa que ajudaram a construir esse lucro. Então, esse é o retrato do governo Zema, que, infelizmente, não negocia. Infelizmente, não negocia com ninguém. E o Zema está provocando algo no Estado, gente, que a gente viu em 1997, no governo Eduardo Azeredo, que pode se repetir agora, no ano de 2022, com uma intensidade muito maior. Ele está provocando a ira dos trabalhadores, e trabalhadoras, seja da CEMIG, seja da saúde, da educação, da segurança, da saúde específica, da segurança pública e da educação, quando ele manda uma proposta aqui para a Assembleia de um reajuste de 10%, sendo que as categorias reivindicam um reajuste muito maior que isso, e ele sabe que as categorias não vão aceitar isso que está sendo proposto aqui na Assembleia. Os deputados também sabem disso, tanto vão fazer emendas para devolver para ele. Ele vai criar o caos aqui em Minas Gerais. Ele vai criar o caos em Minas Gerais. E nesse caos em Minas Gerais, de trabalhadores entrando em greve, da segurança, da educação que já está, da saúde, ele também está provocando a ira dos trabalhadores da CEMIG, e trabalhadoras. Quando trata com desprezo, quando não negocia, quando não senta para conversar com respeito com quem representa a categoria, que é o Sindicato Eletro, que é o Sindicato de Juiz de Fora e que é o Sintec. Então, se o governo tiver um pouco de juízo na sua gestão na CEMIG, nesse final de mandato de Zema, final da sua história aqui em Minas Gerais, se ele tiver um pouco de juízo, ele senta para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG e tenta chegar a um acordo que atenda às partes e atenda aos trabalhadores da CEMIG de forma clara, transparente, como ele disse que o seu governo seria. A promessa de campanha dele é de um governo transparente, a promessa de governo dele é de um governo competente, e o que a gente está vendo, vimos isso através da CPI da CEMIG, primeiro, vimos muita corrupção dentro da CEMIG, coisas que nós, que somos funcionários da empresa, nunca assistimos da forma que está colocada aí. transparência nenhuma, quando ele faz uma proposta de PLR para os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, que vai ser decidido depois, não há transparência nisso. Então, aqui a nossa colocação, enquanto CUT, é que o governo do Estado, que é o dono, que é o gestor da CEMIG, que é o sócio majoritário da empresa, que oriente os seus diretores, o seu presidente da empresa, que reabra a negociação com os trabalhadores da CEMIG, que discuta seriamente a questão da PLR, que é um direito, e é um dinheiro que já está ali orçado, todos os anos eles fazem isso, o dinheiro já está separado, é uma parte do lucro da empresa muito pequena que é distribuída para os trabalhadores, não há nenhuma necessidade de fazer o que ele está fazendo, de tentar fazer isso com os trabalhadores da empresa, mais uma vez, tivemos muita dificuldade no acordo coletivo, para fechar um acordo, e agora toda essa dificuldade de PLR, para poder fechar o acordo também, de um governo que não negocia com ninguém no Estado. Mas, repito, Betão, está chegando o fim, outubro está próximo, e nós vamos dar o troco aqui em Minas Gerais, e esse governo não passa e não perdura. Então, trazendo aqui, Emerson, o apoio da CUT Minas, que for preciso, nós estamos aí para ajudar nessa questão. Enquanto CUT Minas, em todo o ambiente que eu vou, seja aqui dos educadores, que têm feito assembleias imensas, seja em outras atividades como dos metrobiários, que estão aqui em greve na região metropolitana, eu sempre trago o debate aqui da CEMIG como um exemplo do modelo de gestão do governo Zema em Minas, que, às vezes, categorias que estão fora não conseguem entender que esse modelo que ele coloca dentro da CEMIG é o modelo que ele coloca no Estado. Se houve tanto desvio dentro da CEMIG, que a CPI conseguiu comprovar, eu fico imaginando em outros setores do Estado o que está acontecendo. Foi esse governo que está aí, privilegiando o seu partido, o Partido Novo, em detrimento do povo mineiro, em detrimento dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG. Então, contem com a CUT, eu sempre na luta com vocês, Rívio Emerson, para a gente conseguir reverter esse quadro, conseguir fazer uma mudança, e que em outubro a população mineira tenha juízo e volte a eleger um projeto que realmente desenvolva o Estado de Minas Gerais e que dê valorização para os funcionários e funcionárias das estatais de Minas, do funcionalismo público, e que dê chance para o povo mineiro, por exemplo, de conseguir, através de concursos, entrar para uma empresa igual a CEMIG, igual a Copasa, coisa que esse governo não fez ainda. Então, muito obrigado aqui pela participação, estamos juntos aí na luta, no que for necessário para ajudar nessa questão da PLR. Obrigado, Jário, muito importante a sua participação aqui também, e também como eletricitário, que tem toda uma experiência vivida aí na empresa e também no processo de negociação. sindicatos eletricitários que sempre ofereceram importantes lideranças sindicais para a Central Única dos Trabalhadores, assim como o companheiro que eu vou chamar a seguida aqui, o Jefinho, o Emerson, muitos outros, o Carlos, que estava ali agora. Muito bem, eu vou abrir, nós abrimos ali aqui para o público, e quero dizer para vocês que há muito tempo que não tem um público tão expressivo aqui dentro desse plenário. Praticamente a primeira, depois desse período aí da COVID, nós já tivemos aqui, passaram por aqui, se eu não estiver errado, o Jefinho, o Alex, Lopes, o Adelson, o Kleiber, Celso, Marcos, o Ezio, o Giovann, Guilherme, Lucimar, Jandir Raimundo, Luciano Alves, Carlos Felipe, Rosângela, não sei se eu deixei de citar alguém, mas as pessoas já estiveram aqui no nosso plenário acompanhando essa audiência. Então, nós estamos abrindo aqui, por um tempo de três minutos, o Jefferson, o Jefinho, que é secretário-geral do CIDI Eletro, depois o Ezio Luiz, que pediram inscrição. Bom, boa tarde, deputado Betão, agradecer a oportunidade de fazer esse debate, parabenizar o Carlos Machado aí por ele, o trabalho de excelência de sempre, o nosso coordenador Emerson Jairo, importante esse debate. mas o deputado Virgílio Guimarães, ele colocou uma questão aqui da relação social. Nós temos que discutir os resultados sociais. PLR não se resume em dinheiro. A PLR, ela tem uma relação direta na relação da atividade natural da empresa com os consumidores de energia elétrica. a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Minas, a garantia da disponibilidade de energia elétrica. O DEC, que é um dos indicadores de PLR, o DEC, ele contabiliza a média anual de indisponibilidade de energia elétrica para o conjunto de consumidores, o tempo que cada consumidor fica sem energia elétrica. No final da década de 90, esse indicador foi estabelecido na PLR, mas com uma negociação e uma seriedade na discussão desse indicador. E a empresa, à época, gestada no governo Itamar Franco, fez uma mobilização, através de concurso público, de investimentos, de organização nos processos de trabalho, que a empresa Semig, ela tem um título de melhor empresa, melhor energia do Brasil, fruto dessa história que tem como parte a negociação de PLR e a mobilização de toda uma categoria para a redução do DEC. Semig foi a única empresa do setor elétrico a atingir menos de um dígito o indicador do DEC. A única empresa do setor elétrico. Então, é a empresa que garantia a menor indisponibilidade de energia ao conjunto de consumidores de energia elétrica. mas porque tinha na negociação seriedade no estabelecimento do cumprimento da meta. E hoje a gente discute PLR com condições de trabalho porque a gestão Zema na Semig, ela reduz o número de trabalhadores do quadro próprio, reduz orçamentos gerenciais, reduz investimentos, cria uma gestão extremamente temerária ao conjunto dos trabalhadores, aplica a meta e diz aos trabalhadores se virem para cumprir, sem estabelecer condições adequadas para que os trabalhadores possam cumprir essas metas. Então, essa é a abusividade do governo Zema na Semig que a gente está denunciando na relação da PLR. E aí, Betão, grande companheiro, você teve uma participação, várias participações importantes na luta da categoria eletricitária. E a gente, quando a gente diz luta da categoria eletricitária, a gente também está dizendo dos companheiros trabalhadores terceirizados. E como nós precisamos discutir condições de trabalho, nós precisamos trazer aqui também a denúncia em relação aos trabalhadores terceirizados. No último período, o deputado Betão fez intervenção pelos trabalhadores da Remo, na região oeste do estado de Minas Gerais, onde esses trabalhadores tiveram reajuste abaixo da inflação e seus salários foram reajustados abaixo do salário mínimo. Esses trabalhadores, Betão, quando eles construíram o movimento de paralisação, eles perguntaram se o único risco que eles tinham era a demissão. Porque a condição de trabalho deles e a remuneração que os trabalhadores tinham entre estar admitido numa empresa nessas condições de demitido, para eles não faziam tanta diferença, para ver o absurdo que é uma gestão que estabelece contratos extremamente precários que os próprios trabalhadores estão dizendo que se for para demitir não tem problema fazer paralisação e assumir a demissão. Então, a Assembleia Legislativa, Betão, ela precisa fazer uma intervenção na CEMIG, ela precisa intervir na gestão da CEMIG, intervir nos contratos com os terceirizados e intervir também na política de gestão de pessoal dentro dessa empresa, porque a política de gestão e a degradação que está dos trabalhadores da CEMIG, isso reflete na prestação de serviço à população mineira. E os trabalhadores da CEMIG não merecem essa gestão dos trabalhadores da CEMIG, eles merecem mais, porque quem garante a disponibilidade de energia elétrica em cada casa, empresa, indústria, não é essa gestão que está colocando lucro acima da vida e das condições de vida dos trabalhadores. Quem está garantindo disponibilidade de energia são esses trabalhadores. Obrigado. Muito bem, Jafim. Obrigado pela participação. Vou chamar o companheiro Oésio Luiz. Saudações, deputado Bertão, saudações a todos os demais. É uma honra e um privilégio estar aqui nessa casa. Eu acredito nos senhores, eu acredito no trabalho dessa casa e é por isso que eu tenho muita tranquilidade para falar do que eu vim falar aqui. é um apelo. É o apelo que eu faço para a minha comunidade, é o apelo que eu faço para a minha família, é o apelo que eu faço lá no centro da cidade onde a gente coordena a Regional de Cinde Eletro e o apelo é que a gente precisa acreditar naquilo que a gente diz que acredita. Eu carrego quatro palavras comigo, essência, princípio, fundamento e propósito. Essência é o que aquilo é, o que a essência dele diz que é e não o nome que se coloca. O PLR é o que se pensou para o PLR, não é um dinheirinho no bolso do trabalhador em troca de um assinato puro, isso não é PLR. Dinheirinho a gente vai disputar lá no abono, na negociação de acordo coletivo. Eu disse que a minha tranquilidade em falar do assunto é que o assunto que eu quero dizer é sobre combinado, sobre pacto. Todo mundo fala que combinado não é caro, há um brocado jurídico que fala que os pactos serão cumpridos e quem mora no Brasil, quem optou por morar no Brasil, quem optou por investir no Brasil, sabe que nós somos constituídos e a nossa Constituição está escrita lá na Carta Magna de 1988. Nós somos um Estado democrático de direito, a democracia nossa está ferida, muito, mas nós ainda somos um Estado democrático de direito e nós precisamos acreditar nisso. E é lá nesse documento que está escrito a essência, o que é o nosso Estado, o que é que persegue o nosso Estado, qual é o fundamento do nosso Estado, quais são os princípios que norteiam o nosso Estado. E é esse apelo que eu quero fazer para todos vocês. Acreditemos no Estado democrático de direito e lutamos por ele. Semig, está escrito lá nesse documento que a República Federativa do Brasil tem como princípio a dignidade da pessoa humana. E a PLR, ela é aquele sabor que o empregado que gasta todo o salário dele com comida, vestimenta, com remédio, esse dinheirinho, que ele seja diferente, que ele seja o algo mais, que aquele que ganha 60 mil tem o algo mais todos os meses ao longo dos anos. Dignidade é isso. Você ser reconhecido pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você ajudou a construir. Isso é a essência da PLR. E o nosso Estado também, ele tem como fundamentos e como objetivos erradicar a pobreza e combater as desigualdades. Porque é o abismo social que destrói uma comunidade, um Estado, uma sociedade. e a gente combate o abismo social com distribuição de renda. E a PLR linear, ela tem esse condão. O que nós estamos pedindo para a CEMIG é, você investe no Estado constitucional, cumpre este pacto da Carta de 1988, basta. Esse pacto dá o comando e as leis infraconstitucionais vêm explicar como essas coisas são feitas. está escrito lá na lei de PLR, o mínimo que se espera e clareza seria uma das coisas que a gente chama de mínimo. Se a gente não tem clareza, a gente não tem verdade. E a gente não está aqui para trabalhar com mentira. Não é o nosso papel, não é o nosso propósito. E eu sou grato. Obrigado. Obrigado, Eze. Importante as palavras aí. O Miguel, tem... Gente. Tem que estar. Pessoal, nós estamos chegando relativamente ao fim daqui dessa audiência. Eu não posso dizer que ela cumpriu o seu papel porque os representantes da CEMIG não vieram. A ideia aqui era dar uma forçada para a gente poder estar ajudando na discussão dessa questão do PLR. Então, foram importantes informações que trouxeram aqui para a gente, também com relação a essa questão da remuneração da diretoria, a mudança que houve a partir de 2019 no pagamento da PLR para a diretoria, que foi multiplicado por 10, praticamente. Foi multiplicado por 10 do que era pago antes. na faixa de 40 mil, 45 mil passou para 500 mil por ano, até mais, de anos e 20. Então, é uma discussão muito importante que nós vamos ter que dar um jeito, dar uma continuidade nela e fazer com que a Assembleia Legislativa da Comissão do Trabalho, mesmo que a gente não possa e não consiga fazer uma outra audiência rápida como essa daqui, mas a gente pode utilizar, por exemplo, o instrumento da escuta, dentro da Comissão do Trabalho. Dentro da Comissão do Trabalho. Chaco, vai convocar, convidar novamente os representantes da CEMIG. De qualquer forma, nós estamos trazendo aqui alguns requerimentos que eu vou ler para a gente que, assim que tiver, que agora nós não temos quórum neste momento, na próxima reunião da Comissão do Trabalho, que deve ocorrer na semana que vem, que ela seja aprovada nessa reunião, que trata do seguinte, é um requerimento em comissão que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre a estrutura remuneratória fixa e variável da diretoria da CEMIG, especificando os valores pagos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 e o planejado para 2022. Outro requerimento é também que seja encaminhada a CEMIG, pedido de providência para que seja restabelecida a discussão com o Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, o Sindicato e o Sindicato dos Eletricitários de Juiz de Fora para negociação na participação dos lucros e resultados dessa empresa. Ainda, que seja convocado, convocado, não é mais convidado, então é uma diferença, então, eu passo até a obrigatoriedade vir, o senhor Reinaldo Pazanés Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para prestar informações sobre as condições de trabalho, a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores da CEMIG e a remuneração variável da diretoria dessa estatal. Então, nós vamos apresentar esses três requerimentos, deve ser aprovado na próxima, que eu acho que resume um pouco o que foi essa audiência pública. Uma outra questão que eu queria também apontar é chamar a atenção dos trabalhadores, o Zé Manuel colocou bem aqui, quando ele começou a trabalhar tinha 22 mil trabalhadores da CEMIG e hoje tem em torno de 5 mil. Essa é uma realidade que nós vamos estar se confrontando ainda mais nesse processo que nós estamos vivendo de transição energética no mundo. Não vou aprofundar aqui toda a discussão, mas as ações que estão sendo lançadas agora nas bolsas de valores, com as empresas que diminuem a emissão de carbono, está tendo uma transição energética da saída do motor a combustão para o carro elétrico, que parece muito interessante, mas o fato é que as previsões que serão demitidos em torno de 350 mil trabalhadores desse setor, Jairo, desse setor da indústria automobilística no mundo, na contrapartida de 110 mil empregos. Essa é a proporção. em função das novas tecnologias. Essa é a proporção que estão vislumbrando. E os trabalhadores sendo colocados cada vez mais em uma condição de trabalho em que há uma mudança também no que é chamado o setor de bem-estar social, que foi criado a partir da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra, principalmente dos trabalhadores europeus, mas que também chegou aqui no Brasil, que o bem-estar social é você ter previdência, você ter um salário, você ter férias remuneradas, algum tipo de proteção. Nós estamos falando disso. E isso está se acabando, pelo mundo afora está se acabando. Não é à toa que nós temos, antes da pandemia, você tinha manifestações dos coletes amarelos lá na França, que são exatamente os trabalhadores uberizados aqui no Brasil, que estão se ampliando cada vez mais. Hoje parece que está tendo a greve ou amanhã dos entregadores aqui em Belo Horizonte, que ninguém está aguentando mais essa pressão. E é uma situação que pode chegar também nos trabalhadores da SEMIG, como já chegou, nós temos vários trabalhadores pejotizados, que a gente pode dizer também que é um trabalhador precarizado, que ele tem que se virar. Assim como eu tenho ido muito ao bar, eu já relatei isso aqui na Assembleia também, que entregaram as máquinas para as costureiras para trabalhar em casa como pejotizada, também diversos marceneiros, já está começando a aparecer em escola, ou seja, é uma realidade que nós temos que nos confrontar. e eu me lembro, eu possuo pessoas na família que trabalharam, trabalham na SEMIG, agora se aposentaram, mas contavam e a gente olhava nas ruas as pessoas colocando como PJ para poder fazer, prestar o mesmo serviço que estava prestando para a SEMIG. Então, imagina, um trabalhador que não é organizado, não tem condição, não sequer discute uma PLR. Aqui nós temos condição dos trabalhadores da SEMIG que está discutindo um PLR e tem que ser discutido, feita uma boa discussão, porque são esses trabalhadores que garantem a lucratividade da SEMIG e garantem a energia da população de Minas Gerais. Por isso, nós temos que garantir esses empregos e garantir também uma boa empresa para que os mineiros sejam bem atendidos e que não aconteça o que acontece, por exemplo, no Amapá ou em Goiás e que as empresas foram privatizadas, terceirizadas, entregue a todo tipo de sorte e que a população está pagando caro com um serviço de péssima qualidade, porque a única coisa que essas empresas querem é o lucro. Coisa que nós estamos vendo as aberrações com a Vale, como o Virgílio falou, e tantas outras empresas, empresas de saneamento, por exemplo, que também está na mira desse governo, que está indo na contramão do que o mundo já experimentou, onde mais de 800 empresas no mundo de saneamento que foram privatizadas estão retornando para as mãos dos governos, do Estado ou dos municípios. Então, nós podemos encerrar? O Gaia, o meu somo aqui, o Carlos, o Jairo. Temos um papelzinho aqui? Muito bem. Regimentalmente, nós temos que falar isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidado e do público, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Betão. Legenda Adriana Zanotto